Senhores, estamos aí com um acompanhamento a uma motocicleta BAT2 em Fugue, que serve? Ou põe rádio aqui na rede? Está aqui na rodovia, senhores. Agora a motinha sofre, hein, G-Gamer? Agora sofre. Olha lá! Isola, hein? Isola, hein? Pinox, hein? Acompanhamento, hein? Eita, caramba! Como é que não bateu? Pode ultrapassar, hein? Pode ultrapassar pelas direita. Pode ultrapassar. Eu estou comendo velocidade. Essa aí é uma 600, eu acho. É de novo. Pô, pô, seguimos aí sentido prisão de Krulingbrook aí, que é sério? Olha, eu recebi informação que ele acabou de atirar em três pessoas ali no posto. Oi? Três pessoas ele atirou ali. Fica a tela, hein? Fica a tela. Tem visão no coldre dele? Tem armamento? Está com armamento do coldre. Ah, positivo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vai atropelar. Preparar o taser aqui, entendeu? Vou apanhar a speedzone, peraí. Speedzone, speedzone. Pode algemar? Pode algemar. Ele jogou a arma, ele estava com a arma e não está mais no coldre. Está descoldreada a arma dele. Deve ter jogado aí na... Jogou. Vou picar aqui as motos para abrir, mas se não... Vou levar ele aqui no acostamento e... Vou levar no acostamento. Vou levar aqui na frente para a gente liberar esse trânsito. Vou puxar a moto dele também para o acostamento. Vou dar uma revistada também nessa moto. Ainda por cima do grupo 6. O que será que ele deu fuga, hein? O que está errado com ele aí? A distância também está expirada. Ah, por isso que ele deu fuga. Desde 2008 está a moto já. Eu já passei desse episódio. Ah, já está lá, né? Ah, miserável, acertou. E caramba, só chamar a gente para essa moto. Bem, senhores, foi passado aí pelo Copom, para a equipe de comando RPM. Um Balor 2 e produto de furto aqui na zona de... Grape Seed, que é sério? Um Balor? Balor 2, positivo. Aquele SUV off-road. Está atirando, está atirando! Cautela, cautela. Está acertando o pneu dele. Boa, Pedro. Boa, boa, boa. O Pedro acertou o pneu dele. Quase. Alguém bateu na fonte ali. Continua, hein? Perde não, porque esse está bom. Menos dois pneus. Furou o tanque, furou o tanque. Cuidado agora, hein? Se não explode, não atira no combustível. Furei a roda aí, Pedro. Rodou, rodou, rodou. Vai, atira agora. Boa, boa, boa. Isso. Rodou. Cuidado, ele vai derrubar. Eu acho que não quer mais trocar tiro não, hein? Estou com medo. Vai parar, vai parar, vai parar. Cuidado. Vai parar. Posiciona, posiciona. Direita saiu. Esquerda saiu. Algemano direita. Desumando aqui da esquerda. Estou na mão. Estou na corte dos bombeiros. Não, também não. Chegou o outro transporte. Cuidado que ele é barbeiro. Vem aqui, na contramão. Dá para ir para o ajustamento. Bora. Vai. O transporte está levando o outro. Opa. Tira. Dois cara. Não, não. Não, não. Não, não. Tá mais em cima? Já, tá em cima. Cara, aí os caras estavam de idoso e cerrado. Não, não. Não, não. Tá mais. Tá mais. Obrigado.